Olha o que diz aqui em Números 27. Aproximaram-se as filhas de Zelofiade, filho de Hefer, neto de Gileade, bisneto de Maquirtre, neto de Manassés, pertencia aos clãs de Manassés, filho de José. Os nomes de suas filhas eram Maala, Noa, Rogla, Milca e Tirza. Elas se prostraram à entrada da tenda do encontro. Então, diante de Moisés e do sacerdote Eleazar, dos líderes de toda a comunidade disseram, nosso pai morreu no deserto, ele não estava entre os seguidores de Corá, que se ajuntaram contra o Senhor, mas morreu por causa do seu próprio pecado e não deixou filhos. Por que o nome de nosso pai deveria desaparecer do seu clã por não ter tido um filho? Dê-nos a propriedade entre os parentes de nosso pai. Moisés levou o caso perante o Senhor e o Senhor lhe disse, as filhas de Zelofiade têm razão. Olha o que Deus disse para Moisés. Você lhes dará propriedade como herança entre os parentes do pai delas e lhes passará a herança do pai. E aqui, ó, e diga aos israelitas, se um homem morrer e não deixar filho, transfiram a sua herança para a sua filha. Esta será uma exigência legal para os israelitas, como o Senhor ordenou a Moisés. Quer dizer, será por estatuto de direito. Aí, aqui, em Isaías 41, diz assim, ó. Aqui no 43, 26, diz assim, procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões, para que te possa justificar. Bom, as filhas de Zelofiade tiveram uma coragem, que outros, outras possivelmente não tiveram. Quando o pai morreu, elas não tinham direito àquela herança, porque ele não tinha filhos. Elas agiram de uma forma muito ousada e corajosa. Elas foram até a tenda do encontro, aonde ficava Moisés e o sacerdote, falar com Moisés e reivindicar, apresentar as suas razões e dizer, olha, não é justo que o... não está certo que o nome do nosso pai desapareça. Passa a herança de nosso pai. Nós, nós viemos aqui, para reivindicar o que nós julgamos que nos pertence, que nós temos direito. Mas não era assim. E elas foram lutar para mudar algo que já estava estabelecido. Moisés foi falar com Deus. Deus usou essa expressão. As filhas de Zelofiade têm razão. Dê a elas a herança. E a partir de hoje, isso passa a ser lei. Não só elas mudaram a situação que estavam vivendo, como a de outras pessoas também. Porque aquela atitude corajosa passou a ser uma lei. Mas por quê? Elas apresentaram as razões. Elas foram até o senhor aqui, e apresentaram as razões. E o senhor as justificou. Elas não ficaram acomodadas, como muita gente. que estão sendo lesadas, que estão sendo lesadas, roubadas, saqueadas pelo mal. E vão deixando por isso mesmo. Quantas pessoas que eu vejo que estão sendo roubadas. Estão sendo saqueadas. A vida está indo de mal a pior. Mas elas não reagem. Elas não agem. É uma acomodação. É um conformismo. Uma estagnação. Deus quer agir. Deus quer mudar. Quando essas moças reagiram, elas obtiveram resposta. Mas se elas tivessem ficado quietas, como certamente outras pessoas também tinham ficado. Outras mulheres. Hã? Teriam. Ficado a ver navios, sem nada. Mas como elas se reuniram e disseram, não, vamos lá. Vamos apresentar nossas razões. Vamos reivindicar a nossa herança. Vamos lutar para isso ser mudado. E quando elas foram, porque necessitava do quê? Coragem. Porque até Moisés e o sacerdote, mulheres naquela época, já estava estabelecido. Aquela, era uma lei, né? Já estava estabelecida. Elas não tinham direito. Mas quando elas reagiram, Elas mudaram a situação delas. E aquela atitude fez com que trouxesse uma mudança para todas as outras pessoas. Porque Deus ordenou que aquilo se tornasse uma lei. E tudo por quê? Por que isso aconteceu? Porque não ficaram de braços cruzados? Ó. Acomodadas. É assim mesmo. Deus quis assim. É vontade de Deus. Deus, Deus que quis. Estou sendo provado. É minha cruz. Minha aprovação. Meu karma. É assim mesmo. É meu destino. Eu estou predestinado. Né? Não há o que fazer. Elas podiam ter dito tudo isso. Né? Bom. É assim mesmo, né? Isso é uma lei. A gente tem que aceitar, não é? O que há de ser feito? Tem que aceitar. Não tem nada que a gente possa fazer. Ah, mas elas não agiram assim, não. Tem sim. Não, não. Não vamos deixar isso assim, não. Vamos lá falar com Moisés. E vamos reivindicar a nossa herança. Fazer isso ser mudado. Não é porque nosso pai não teve filho, que agora nós não vamos ter direito a nada. O Senhor falou, elas têm razão. Dê a herança do pai delas. Dê pra elas. E a partir de hoje isso vai ser uma lei. Apresenta as tuas razões, disse o Senhor, pra que eu possa te justificar. Entremos em juízo juntamente. Nós não podemos nos acomodar, aceitar. O diabo veio pra matar, roubar e destruir. Talvez ele venha roubando a tua vida, saqueando, destruindo, amargurando. Tá tirando a tua paz. Você não tem paz. Tua vida financeira não anda. Tua família tá sendo destruída. Você tá deprimido, deprimida. Não tem mais força. Você não pode aceitar isto. Não tem que ser assim. Não é isso que Deus tem pra você. Você tem que arregaçar as mangas. Vem lutar com a fé. Agir de forma corajosa. Essas moças agiram de uma maneira, de uma forma completamente diferente dos demais. E quando uma pessoa manifesta uma fé viva, corajosa, ousada, radical, a vida dela muda. Deus quer mudar a tua vida. Mas não é aceitando. Acomodado. Deus quer que você apresente as suas razões. Deus quer que você insista, que você persista, que você resista. Deus quer que você busque e insista naquilo que você tem direito. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus com herdeiros de Cristo. A Bíblia diz que nós, se nós estamos em Cristo, somos descendentes de Abraão, herdeiros conforme a promessa. Deus fez sete promessas a Abraão. promessas de colocá-lo num lugar de honra, o nome dele ser famoso, ser honrado, ser abençoado, justificado. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Hã? Nós somos herdeiros. Nós temos direito a essa promessa. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Talvez o que você menos tem é vida. Falta vida. Falta paz. Falta. Mas você pode mudar isso. Uma coisa pode até estar caminhando numa direção, já ter sido estabelecida daquela maneira. Mas quando você manifesta uma fé viva, você reage. Você reage. Você dá condições para Deus operar. Se as filhas de Zelofeado tivessem ficado acomodadas, tivessem ficado do mesmo jeito. Mas quando uma pessoa reage, ela não aceita um não como resposta. Ela não aceita que a situação fique daquela maneira. As coisas mudam. Deus quer mudar a tua situação. Mas não é aí. É levantando. É reagindo. É dizendo, chega. Foi isso que essas moças fizeram. Elas disseram, não, nós não vamos aceitar isso assim. Está sendo tirado de nós. Não, não. Nós vamos lá. Vamos reivindicar a nossa herança. Vamos reivindicar. E é isso que você tem que fazer. Eu não posso aceitar assim. Eu não vou aceitar as coisas dessa maneira. Eu vou reivindicar a minha bênção. Eu vou reivindicar a minha vida mudada. Eu vou reivindicar de Deus a minha vida transformada. Deus quer que você lute. Que você reaja. Deus quer que você reivindique. Deus quer que você apresente as suas razões. Deus quer que você manifeste uma fé viva. Para que Ele possa operar na tua vida. Entenda isso. Tira da tua cabeça que Deus tem projeto de derrota para você. Porque Deus não tem. Que Deus quer que você fique aí. Você vê que quando as... Aí sem vitória. Você vê que quando as filhas de Elofiade foram lá e Moisés foram reivindicar algo que já estava estabelecido que não era para elas. Deus disse para Moisés. Elas têm razão. Dê a elas. E a partir de hoje isso vira lei. Isso vira lei. Quer dizer, não só elas foram beneficiadas como outras pessoas também. Com aquela atitude corajosa, ousada. Que é aquele poder de reação. Aquela reação corajosa diante da situação. Apresenta as tuas razões. Deus quer te justificar. Reaja. Não deixa as coisas do jeito que elas estão. Não tem que ficar assim. Não é isso que Deus tem para você. Pode acreditar. A partir do momento que você reage e manifestar uma fé viva e dizer chega diabo e dizer Deus, eu quero as minhas vitórias. Eu creio nisso. E eu possuo na minha vida. Você vai ver as coisas serem mudadas e materializadas na tua vida. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para a gente orar. Ó Deus de Israel, eu oro, Senhor, por todas essas pessoas que estão conosco, que estão sofrendo, Pai. Têm sido roubadas. É uma vida tão escassa. É tão difícil. Tanta dor. Tanto sofrimento. E muitos estão estagnados. Estão aceitando. E aceitando. E aceitando. E aceitando. E mais um dia. E dá para levar. E vai levando. E vai levando. Mas as filhas de Elofiato não aceitaram. Foram lá. Reivindicar. Lutar. Pegar aquilo que era delas, Pai. E é isso que o Senhor nos ensina. Pegar o que é nosso. Não deixar que seja tirado de nós. Aquilo que é nosso. E talvez essa pessoa está aceitando, meu Pai. De forma acomodada. O diabo tirar o que é dela. É dela, Santo de Israel. O Senhor deixou para ela. Está determinado uma vida abundante. Saúde, paz, prosperidade, abundância. Não facilidade, mas vitórias. E talvez ela está vivendo o oposto disso. Mas que hoje, meu Pai, ela possa entender que essa mensagem possa entrar no Espírito dela. E ela decidir reagir. Mudar a fé. Mudar o Espírito. Vir te buscar. Não protelar mais essa decisão. Quantos que já poderiam estar vivendo vitórias, Pai? Quantos que já eram para estar vivendo uma outra situação, mas a vida não sai do lugar porque o Espírito não muda. As atitudes não mudam. A fé tem sido a mesma. A direção tem sido a mesma. Oh, meu Deus, tem agido da mesma maneira. Conformada, acomodada. E chora e reclama. E diz que não aguenta mais, mas não manifesta uma fé ousada. Corajosa. E a vida dela só vai mudar quando mudar a fé. Muda a fé, muda os resultados. Muda a fé, meu Pai. Tem que mudar a fé, tem que mudar o Espírito, tem que mudar a visão. Para os resultados serem mudados. Dá força a ela, Senhor. Cobre ela com teu sangue, ajuda ela a reagir. Levanta ela com poder. Ó, Deus, eu peço agora. Que ela possa ser movida agora, com força. E sair de onde ela está. E vir te buscar, porque o Senhor quer operar. O Senhor quer operar. O Senhor quer operar. E que ela possa entender. Que ela venha apresentar as razões dela. Para que o Senhor possa justificá-la e abençoá-la. Abençoa lares, famílias. Todos que nos pedem orações por cartas e meios e descrevidas. Eu consagro tudo o que está no receptor e escopo com água. E quando ela beber desta água, que ela receba força. Para reagir. Para agir de maneira diferente e vencer. Ó, Deus, eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas têm ido ao banco, dizimado, ofertado. E nos ajudado a manter este programa. Visita cada uma com poder, com realização. Com portas abertas, meu Pai. Com prosperidade. Visita cada uma agora, meu Deus. E muda a situação prosperando. Abençoa poderosamente, eu te peço. Levanta mais semeadores. Desperta pessoas que ainda não se tornaram semeadores. Para que, meu Deus, possam fazer parte desse projeto de salvação de almas. Porque eu sei que ela vai abrir portas de vitórias para ela, meu Pai. Dá vitória a todos. Saúde mental, emocional. Física e espiritual. A força, a alegria no espírito é o que eu peço. Coragem para reagir. Em nome de Jesus, coragem para romper com essa fé, com esse sistema, com essa vida que não tem trazido alegria para ela. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém e amém. Graças a Deus. Beba da água e receba a força para reagir. O poder de Deus na tua vida. O poder de Deus na tua vida.